Deixa eu trazer uma reportagem pra você agora. A virada de ano em Curitiba vai ser sem fogos de artifício. Aqueles que fazem barulho, tá? Quem desrespeitar a lei vai ser multado. Mas posso ser honesto? Todo dia tem gente soltando rojão aqui na região do Pilarzinho, aquele cheio de barulho. Mas a proibição não vale pra região metropolitana. Veja aí. Na casa da Sandra, as boas-vindas ao ano novo vão ser repletas de luz e brilho. Mas barulho solda as felicitações e risadas entre familiares. Pra nós lá em casa não mudou muita coisa porque nós sempre demos preferência sem barulho mesmo em respeito aos nossos cachorros e aos outros animais porque nós moramos em uma chácara. Incomoda muito a todos eles. O que pra ela já era um hábito, agora é lei. Soltar fogos com barulho em Curitiba está proibido tanto em locais fechados como abertos, públicos ou privados. A lei foi sancionada há um ano. Esse período até entrar em vigor era justamente pra que as lojas pudessem se desfazer dos estoques dos chamados fogos de tiros. Esses que só produzem estampido. O que ninguém imaginava é que esse ano seria um ano de pandemia. Sem festas, as lojas mantiveram os estoques. E agora a aposta é a venda dos fogos com estampido pra moradores da região metropolitana. Nós temos as regiões metropolitanas que podem consumir normalmente. O pessoal que está indo pro litoral está levando normalmente. O movimento está constante até agora. Tudo muito, tudo se encaminhando pra um bom reveillon. Por aqui, quem descumprir a lei poderá ter os fogos apreendidos e destruídos. As multas vão variar de R$ 5.300 a R$ 18.000. A fiscalização fica a cargo da Secretaria de Meio Ambiente da Guarda Municipal. O que não deve ser tão fácil quanto parece. Tem foguetes aí que fazem um pouco de barulho colorido. E a pessoa pega e acaba ligando lá, querendo fazer a denúncia do show colorido, no caso. E vai ficar em função aí de, às vezes, uma denúncia que não tem nada a ver, entendeu? E as comemorações? Vão ser as mesmas sem rojão? A Sandra garante que sim. Sem barulho, são muito menos perigosos. Então, aconselho muito, pode, dá pra se divertir muito. Tem uns muito bonitos. Ah, o fogo de artifício é bonito, a luz é muito bonita. O barulho é incômodo mesmo pra animais, pra crianças autistas, pra idosos. Tem que se pensar nisso. Agora, se você vai desrespeitar a regra aqui em Curitiba, uma dica. Preste bem atenção. Sabe por quê? Porque a multa pode chegar até R$ 18.000. E quem se sentir incomodado é só ligar no 156. Liga no 156. Se não me engano, a Guarda Municipal 153, não é isso? Ou na Guarda Municipal Direto pra fazer essa denúncia? Simples, rápido e direto. A minha pergunta é, quem tá vendendo? Tá pedindo comprovante de endereço pra saber da região metropolitana, se não é? Enfim, gente, consciência, né? A gente precisa ter nessa hora.